Elizabeth Elliot foi uma grande mulher que foi missionária no Equador, palestrante e escritora de vários livros maravilhosos. Ela teve uma grande sabedoria e buscou compartilhar a tantas pessoas quanto ela poderia. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando algumas das coisas que eu aprendi com ela e também sobre algumas lições que nós podemos aprender com seus livros. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui. Para hoje a gente está conversando um pouco mais sobre essa mulher tão inspiradora que foi Elizabeth Elliot. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja extremamente bem-vinda. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, tem alguns livros de Elizabeth Elliot e que durante os anos eu digo que ela se tornou como se fosse uma amiga a longa distância. Porque quando eu estava no ensino médio ou no ensino fundamental um pouco antes de entrar, muitas vezes eu tinha dificuldade de encontrar amizades cristãs. Mas então, quando eu lia os livros de Elizabeth Elliot, eu sentia que ela era como se fosse uma amiga a distância. E que eu pude aprender muito com ela. Então, alguns dos livros dela, se eu não me engano, o primeiro que eu li foi o Paixão e Pureza. Ele também já tem em português um livro maravilhoso. Ensinando jovens mulheres a como esperar por Deus, a como esperar em Deus para terem um relacionamento. E nesse livro ela conta a história dela com o primeiro marido dela, que foi o Jim Elliot. Que ele morreu no Equador quando ele foi evangelizar uma tribo indígena. E então, ele foi morto. E ela conta depois como que foi a experiência deles, deles se conhecerem na faculdade. É um livro muito gostoso de ler e que ela ensina várias coisas preciosas para jovens mulheres. Outro livro também que provavelmente foi um dos primeiros que eu li, que foi Deixe-me Ser Uma Mulher. Também tem em português. E esse livro foi um presente que ela deu para a filha dela no dia do casamento da filha. E nesse livro ela ensina várias coisas sobre o que significa ser mulher, a verdadeira feminilidade. E também ela traz como que moças cristãs podem ter uma posição feminina, mas não feminista. Então ela ensina várias coisas em capítulos curtos de mais ou menos duas páginas. Então é uma leitura muito gostosa também. Outros livros que ela tem, através dos portais de Esplendor. Que esse daqui ela conta a história dela e do marido de terem ido para o Equador e das outras quatro famílias que estavam com eles lá. Então ela conta sobre todo o sofrimento que eles passaram. Sobre o momento em que o marido morreu e também um pouquinho depois. Então é uma história muito impactante e que é como se fosse uma autobiografia também de uma parte da vida dela. E os outros, ela escreveu esse daqui, Uma Chance de Morrer. Esse daqui, dos que eu tenho, eu acho que ele é o único que ainda não tem em português. Que é uma biografia de uma missionária chamada Amy Carmichael. A Amy, ela foi missionária na Índia. E é uma história magnífica de como o Senhor, ele realmente sustentou essa mulher nesse lugar tão longe que ela tinha nascido na Inglaterra. Então foi um choque cultural muito grande toda essa mudança para ela. Mas que ela foi tremendamente usada pelo Senhor. E lá ela foi conhecida como a mãe dos órfãos. Porque ela dedicou a sua vida para resgatar meninas que eram vendidas para os templos locais. E ela resgatou essas mulheres. E ela também abençoava outras crianças criando orfanatos. Então ela realmente foi uma benção do Senhor. E os outros também tem O Sofrimento Nunca é em Vão. Também tem em português. Que foi uma série de palestras que ela deu e depois virou o livro. Que é muito, muito bom. Porque ela ensina coisas preciosas. Princípios bíblicos de como nós podemos olhar as circunstâncias que acontecem à nossa volta. Mas sempre levando ao Senhor. Sabendo que Ele cuida de nós. E mais recentemente, o livro Esperança na Solidão. Esse daqui eu comecei a ler e é muito bom. Eu ainda não terminei. E também o livro Uma Vida de Obediência. Que eu estou aqui um pouquinho mais da metade dele. Que é um livro que fala sobre as disciplinas. Não necessariamente disciplinas espirituais. Lógico que ela fala um pouquinho sobre elas. Mas que ela vai trazer sobre como que o autocontrole, o domínio próprio é importante para o cristão em todas as áreas. Então é um livro que Ele te confronta muito. E que também é maravilhoso de ler. Então, para falar um pouquinho das coisas que eu aprendi com Elizabeth Elliot. Eu vou estar falando sobre esses três. O Deixe-me ser uma mulher, uma vida de obediência. E o sofrimento nunca é em vão. Porque foram os mais recentes que eu li. Ou no caso, estou lendo. E ela traz uma coisa aqui que me impactou tanto. Que eu até anotei isso no espelho do meu banheiro. Então, porque ela fala sobre o que nós cristãos devemos fazer. A partir do momento que o sofrimento chega à nossa casa. E ela diz. Faça a próxima coisa. Fazer a próxima coisa, ela conta sobre como que, logo depois que tinham contado para ela que o marido dela, o Jim, o primeiro marido, tinha sido morto. Ela, lógico, que teve um momento de luto. Mas então ela se lembrou que ela tinha que dar aula para as crianças. Ela tinha que treinar o espanhol dela para continuar evangelizando. Então ela pergunta. O que eu devo fazer agora? Fazer a próxima coisa. No momento que a gente passa por alguma dificuldade, que tem alguma tristeza vindo ao nosso coração. Nós precisamos pensar. Qual é a próxima coisa que eu devo fazer? Então nós vamos e fazemos. E esse princípio é interessante porque ele serve também para os momentos que a gente está muito atarefada, muito ansiosa. E a gente pensa em todas as coisas que a gente queria estar fazendo. Então a gente para um momento e pensa. O que eu tenho que fazer? A próxima coisa. Então esse princípio é muito interessante. Porque isso nos ajuda a lidar com sofrimento. E uma coisa também que me marcou nesse livro foi o que ela fala sobre o conceito de sofrimento. Que sofrimento é você ter algo que você não quer ou não ter algo que você quer. Então todos nós passamos por sofrimentos em graus maiores e menores. Mas que em todos eles a gente precisa lembrar que Deus não faz nada em vão. Então quando a gente entende isso, o nosso amor pelo Senhor aumenta. E nós passamos a buscar por aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda no sofrimento. Se nós cremos que o nosso Deus é soberano e Ele traz sofrimentos ao nosso caminho. Então a gente pode saber que tem uma razão. E a razão como a gente vê aqui nesse livro. Ela nos ensina que é nos fazer mais parecidas com Jesus. O Senhor Ele coloca cada provação para nos fazer mais parecidos com o Seu Filho. Ou na maneira como ela fala. Deus não vai nos poupar de nada que nos fará mais parecidos com Jesus. Então quando a gente aprende isso, a nossa mentalidade muda completamente. E nós passamos a amar todas as circunstâncias que o Senhor coloca. Lembrando por exemplo do versículo de Tiago 1, 2 que diz. Considere como motivo de alegria o passar a dispor várias tribulações. Então ali Tiago Ele estava trazendo o encorajamento para a igreja que estava sendo perseguida. De que eles podiam contar como alegria. Então nós também podemos ter como motivo de alegria os nossos sofrimentos. Sabendo que o Senhor usa cada um deles para nos fazer mais como Jesus. E agora falando um pouquinho sobre os outros. O que mais me chama a atenção nesse livrinho aqui. Que ele parece tão pequeno, mas que ao mesmo tempo ele é tão impactante. Que é a questão do que ela fala sobre liberdade. Porque muitas vezes a gente vê o movimento feminista e vários outros movimentos. Tentando nos convencer de que no momento que a gente tiver a total liberdade segundo o mundo. A gente vai ser feliz. Mas a verdade é que a felicidade ela não é encontrada nessa suposta liberdade que o mundo tenta nos trazer. Ela é encontrada na obediência. E ela também mostra como que as pessoas mais disciplinadas. São aquelas que geralmente são as mais felizes que conseguem fazer mais coisas. E a disciplina do cristão é servir a Deus com tudo o que ele nos dá. Como crentes nós sabemos como Paulo diz em Gálatas 2.20. De que já não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é com esse princípio que nós vivemos. Que o nosso corpo não é mais nosso. A nossa vida não é mais nossa. A nossa mente não é mais nossa. Os nossos propósitos não são mais nossos. Mas tudo é de Cristo. E no momento que a gente entende isso a gente passa a conseguir a cultivar uma disciplina. Um autocontrole. Um domínio próprio em todas as áreas. Porque a gente reconhece que tudo que nós temos é de Deus. Então nós devemos lidar com tudo de uma maneira que vá glorificá-lo. E as partes que eu achei por assim dizer mais cirúrgicas desse livro é quando ela fala sobre as disciplinas do corpo e da mente. A da mente que eu achei sensacional. Mas já já a gente chega lá. Porque na parte que ela diz sobre o corpo. Ela diz algo muito interessante que é o seguinte. Não podemos entregar nosso coração a Deus e guardar nosso corpo para nós mesmas. Então se o nosso Deus diz que nós devemos tratar o nosso corpo de uma maneira. Nós devemos fazer dessa forma. Porque Deus é quem governa o nosso corpo. Não somos nós, mas o próprio Deus. E por causa disso nós devemos buscar a disciplina. E na parte que ela fala sobre a mente, eu achei isso maravilhoso. Porque ela nos mostra como que o primeiro passo para a gente conseguir ter a santidade é dominando a nossa mente. Dominando no sentido de ter domínio próprio. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa meditar na palavra do Senhor. A gente precisa ter os nossos momentos a sós com Deus. Para que a gente possa encher a nossa mente da palavra dEle. Não é ficar com a mente vazia, mas ficar com a mente cheia da palavra do Senhor. Porque como ela mostra, quando a gente tem esses momentos, a gente começa a entender a realidade. E aqui vem a parte que eu achei mais sensacional do livro. Que ela mostra que muitas vezes quando alguém fala, ah, esse daqui é um livro de gênero realista. E geralmente esses livros, eles são totalmente trágicos, que acontecem vários pecados. E o final não tem nada de feliz. E isso é tido como realista. Mas no momento que a gente para para meditar na palavra do Senhor, a gente vê que isso está longe de ser real. Porque a realidade não é o pecado. Porque quando a gente entende que aquilo que existe de mais real é o céu. E aquilo que é mais parecido com o céu, aqui na Terra, é o mais real. E à medida que a gente vai cultivando essa mentalidade de entender isso, ela diz assim. Consequentemente, a única realidade que o eu seria capaz de enxergar, torna-se mais fraca. À medida que a realidade brilhante, que pode ser vista pela fé, se torna ainda mais brilhante. Então ela mostra pra gente como que os cristãos devem cultivar essa nova visão. Uma visão de enxergar que a santidade é muito mais real do que a não santidade, como ela coloca. Porque dessa forma, como ela diz, a gente consegue ter os pensamentos de Cristo. E também a gente consegue ver o Senhor Jesus como muito mais real. E com isso ela mostra pra gente, por exemplo, que o amor é muito mais real que o ódio. A mansidão, muito mais real que o orgulho. A longamenidade, muito mais real que o aborrecimento. E a santidade, muito mais real do que o pecado. Então quando a gente entende isso, a gente passa a amar aquilo que o próprio Deus criou pra nós. A gente passa a amar essa realidade que a gente vai estar esperando no céu. E eu não sei se às vezes a Elizabeth Elliot se inspirou em C.S. Lewis pra chegar nesse raciocínio. Porque o C.S. Lewis, ele mostra tanto no livro A Última Batalha das Crônicas de Nárnia. E também no livro O Grande Divórcio. Que a maior realidade que existe é o céu. Que o céu é uma realidade sólida. E que quando a gente chega lá, a gente vai ver que tudo que a gente via aqui eram apenas sombras. Aquelas coisas de boas que a gente vê aqui na Terra, são só porque elas são uma mímica daquilo que vai ter no céu. Então, com isso a gente para pra pensar. Todas essas coisas que a gente vê ao nosso redor de pecado, elas não são a realidade. A realidade é que quanto mais nós nos parecemos com Cristo, quanto mais santos nos tornamos, mais humanos nos tornamos também. Então, que nós estejamos todos os dias lutando pela santidade, buscando ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Porque dessa forma, nós vamos estar criando um grande impacto nesse mundo. E nós vamos estar mostrando a esse mundo de irrealidades, que a realidade é o Senhor Jesus. E que a grande e maior realidade nos espera quando nós formos estar no céu. E pra isso também é muito importante a gente ter uma vida marcada pela disciplina. E esse livro, no geral, ele é muito bom. Só algumas coisas que eu não gostei foi a parte que ela fica citando bastante algumas pessoas católicas. Que como protestantes, a gente tem que saber o porquê houve a reforma protestante. E nós devemos estar fiéis a ela. Porque nós sabemos que somente a Bíblia é a palavra do Senhor. Que é somente por Cristo que nós somos salvos. Pela graça, mediante a fé. E que somente a escritura é a palavra inspirada do Senhor. E que toda glória seja a Ele somente. Então, tendo isso em mente, a gente consegue fazer essa divisão. Então, esteja com os olhos abertos em relação a isso. Mas, no geral, a Elizabeth Elliot é uma autora fantástica. Que tem abençoado bastante a minha vida. E que todos os escritos dela têm sido uma grande bênção. E que todas nós podemos aprender muito com a sabedoria dela. E a nossa pergunta do dia vai ser. Qual é o seu livro preferido que ela escreveu? Se você ainda não leu nada dela. Qual que você quer ler? Comenta aqui que eu vou amar ver as respostas de vocês. E não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Pra você não perder nenhuma novidade. Então, comenta aí. Dá o seu like. E com a graça do nosso Deus. A gente se vê na semana que vem.